Pois bem mano, nesse vídeo você vai tá conseguindo pegar a quantidade de Robux que você deseja Porém você tem que ir no comentário, o primeiro link lá eu vou tá deixando pra vocês aqui fixado na barra de comentários O download do APK de Robux infinitos né, aqui no Roblox que funciona 100% Mas vai agora no comentário fixado, deixa o like no vídeo hein Robux é só conta do Roblox totalmente grátis, mano não perde tempo Vai no comentário fixado, o link tá lá pra você rapaziada Só agradeço a todo mundo que confia em mim e que tá sempre indo no comentário fixado Porque vocês conseguem pegar Robux na sua conta de graça Tô com zero Robux, mas isso não significa nada mano, nada, nada, nada Rapaziada, eu tô muito orgulhoso do APK Mod que eu achei hoje E que você também vai tá conseguindo tá levando Robux pra sua conta do Roblox Bem fácil mano Olha esse painel rapaziada, tá lotado, sobrecarregado Eu vou tá colocando Robux, chegou um Robux, vou tá colocando 500 Robux, 501 Robux E agora eu vou tá ativando mais e mais aqui pra vocês verem que vai tá chegando Robux na minha conta rapaziada Mas o melhor de tudo isso é que a opção mais alta aqui de Robux vai tá pegando também Então vou tá colocando aqui e olha só, mano, essa quantidade de Robux aqui jamais vai tá acabando Mas se você for agora no link do comentário fixado, se você não for, infelizmente você vai tá perdendo Essa grande oportunidade de você ter muitos Robux na sua continha aí do Roblox E poder tá comprando aquela tão sonhada skin que você quer jogar E não só isso né, acessórios Completamente Muita gente comenta aí perguntando pra mim Se esse APK Mod aqui é ou não é visual Mano, faz o teste, beleza? Não vou explicar pra você que funciona Porque eu já falei o vídeo inteiro que funciona Então vai agora no comentário fixado Não perca, não perca de forma alguma A oportunidade de tá baixando Porque em outro canal você não vai tá conseguindo Beleza? Então é isso rapaziada Tamo junto Agradeço a presença de vocês aqui nesse vídeo E quero falar pra vocês que amanhã tem mais hein É isso, tamo junto É isso, tamo junto